Segundou, segundou, 13 de setembro de 2021 Seja bem-vindo, seja bem-vinda Vamos ouvir essa canção e na sequência uma palavra de vida pra você Eu posso até sofrer Nosso Deus não falha, não falha, Ele nunca falhará Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser aprovado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não falha, não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Que o Senhor possa prover todas as nossas necessidades dessa semana Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser aprovado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, minha fé será recompensada Minha fé será recompensada Minha féでは não falha, minha fé será recompensada Meu Deus não falha Meu Deus não falha Meu Deus não falha E nunca falhará Eu vivo pela felicidade, então Vido pela fé, então Meu Deus, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, eu vivo pela fé, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Por meio de alguns autores, dessa vez estamos com esse livro do César Castelhanos e o capítulo de hoje se chama 180 graus, 180 graus. Eu quero começar com você lendo aqui no manual o provérbios capítulo 28 versículo 13 e diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre não prospera, mas o que confessa e abandona e deixa para trás alcança misericórdia. Nesse verso, o autor Salomão, ele nos apresenta dois requisitos para alcançarmos a misericórdia de Deus. Primeiro, a confissão dos nossos pecados. Primeira coisa, a confissão dos nossos pecados. Para alcançarmos a misericórdia de Deus, a graça de Deus. É confessarmos o nosso pecado diante do Criador. E a segunda, o segundo requisito é nos afastarmos desse pecado. É abandonarmos esse pecado. É dizermos não para esse pecado. Isso se chama também arrependimento. Arrependimento é uma palavra que significa mudança de pensamento e também mudança de atitude. Não basta você sentir que fez algo errado. Você precisa agir a respeito desse algo errado que você fez. Quando você simplesmente sente que errou, que falhou. E nada faz em relação a isso ou até confessa, até diz, ô Deus, eu não deveria ter feito aquilo. Mas não existe uma mudança de atitude. Então você pode estar passando por um processo chamado remorso. O processo de remorso é aquele que você faz alguma coisa e que você sente até pesar por ter feito, porque você sabe que errou, que falhou. Mas não existe mudança de atitude. Você não faz nada para mudar aquela situação. E isso não faz com que você alcance a graça e a misericórdia divina. Para você tocar na graça divina, na misericórdia divina, você precisa mais do que confessar. Mais do que sentir. Você precisará agir. O arrependimento genuíno, ele está atrelado à ação. À sua decisão de agir. Uma notícia triste é que muitas pessoas acabam tendo a oportunidade do arrependimento. Elas até reconhecem que falharam. Elas até reconhecem que estão no erro, que estão no pecado. Mas elas não decidem abandoná-lo. E a primeira oportunidade que elas têm, elas voltam a praticar o mesmo erro. Voltam a praticar a mesma falha. Mas existe um homem na Bíblia, muito conhecido por quase a maioria das pessoas que já interagiram comigo. A maioria já conhece essa história, que é a história do Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem bem baixinho, de baixa estatura. E quando ele sabe que Jesus vai passar, e ele escuta tanto falar sobre Jesus, então ele fala, eu quero ver esse homem, eu preciso ver esse homem passar. É muito interessante porque nós, quando queremos ver alguém importante, ou conhecer, ou participar de alguma interação com algum famoso, normalmente a gente quer ficar mais perto, né? A gente quer ficar realmente na frente, no lugar alto, onde você tem uma visão ampliada daquela pessoa, daquele ser que você quer estar perto. A Zaqueu, como ele era muito baixinho, ele não conseguia ver Jesus, ele avistou uma árvore, ele percebeu uma árvore. E aí ele fez, eu vou subir nessa árvore, porque lá de cima eu vou conseguir vê-lo. E tranquilamente, com facilidade, eu vou conseguir ver o que é que ele age, o que é que ele faz para as pessoas falarem tanto dele. E aí ele sobe naquela árvore e fica lá quietinho, só para esperar Jesus passar. E a Bíblia diz que quando Jesus passou pela árvore, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desça, desça logo, porque hoje eu vou à sua casa. E eu fico assim imaginando, meu Deus, às vezes a gente vai num evento, num show, num culto, num encontro, onde você quer estar perto dessas pessoas importantes. E de repente essa pessoa importante te percebe, e olha para você, te chama pelo nome e diz, olha, hoje eu vou na sua casa. Imagine como foi isso para Zaqueu, essa emoção, essa coisa, meu Deus, Jesus me viu e ele quer ir na minha casa. Então ele desceu realmente rápido daquela árvore e ficou esperando esse momento. E o manual do Criador diz o seguinte, quando Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tem uma experiência de arrependimento genuíno. O que seria esse arrependimento genuíno? É um arrependimento tão verdadeiro, tão sincero, tão inteiro, que é capaz de ser visível, de ser perceptível por atitudes. Inclusive Jesus falou assim, em Lucas 19, 9, Jesus disse isso, hoje chegou a salvação a esta casa. Hoje chegou a salvação a esta casa. Então o que é que Zaqueu faz? Ele tem um encontro real com Jesus. E ele se arrepende, porque ele era um cobrador de impostos, e ele não cobrava somente o que o governo, que era bem opressor, exigia. Ele cobrava sempre mais, para ele ficar com o que sobrava para o seu próprio bem-estar, para o seu enriquecimento ilícito. E quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele começa a voltar, ele cai em si, ele percebe que ele estava em erro, que ele estava falhando, que não era aquilo que ele deveria fazer. E o que é que ele faz? Ele começa a devolver, devolver tudo o que ele roubou, tudo o que ele roubou. E ele diz o seguinte, eu não vou só devolver, eu quero devolver quatro vezes mais, eu quero compensar todo o sofrimento que eu causei para essas pessoas, para essas famílias. Então, mesmo que alguém dissesse, não, isso aí é fogo de palha de Ezaquiel, isso aí, daqui a pouco ele vai voltar a ser quem ele era antes, não era mais possível. Por que, Zandra? Porque ele teve um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, ele não permite que as pessoas voltem a cometer aquilo que antes cometiam, porque existe, de fato, algo verdadeiro, uma transformação verdadeira, que é exatamente esse giro de 180 graus que aconteceu na vida de Ezaquiel. Ele teve um encontro com Deus que fez com que ele mudasse quem ele era para se tornar uma outra pessoa, um outro ser humano. E, certamente, nesse processo, ele passou por muitas renúncias, porque antes ele gozava de um dinheiro que não era dele. E agora, ele precisaria viver das próprias finanças. Ele não ia poder mais roubar as pessoas, enganar as pessoas, exigir das pessoas que entregassem aquilo que ele queria para o próprio bem. Então, certamente, ele sentiu na pele o que é viver totalmente das suas próprias finanças, do seu próprio trabalho. Mas, quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus, tem uma transformação real com Jesus, é muito mais poderoso a experiência que se vive. É muito mais poderosa, é muito mais significativa do que as renúncias que precisamos fazer. Mas, para desfrutarmos dessa experiência transformadora, desse poder transformador, dessa mudança significativa, precisamos, em primeiro lugar, ter um arrependimento genuíno. Ter um arrependimento genuíno, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. E eu tenho certeza que esse arrependimento genuíno precisa também chegar na nossa vida. porque existe algo na nossa vida. Falamos ontem sobre uma maratona, sobre uma constância. O correr, a corrida da fé é algo constante. E a gente nunca chega ao status de perfeição. Sempre precisamos, em nossa vida, confessar nossos pecados e abandonarmos. Quando nós percebemos que estamos seguindo por caminhos que não estão, não estão em harmonia com os propósitos que Deus tem para nós, então precisamos voltar, confessar, termos um arrependimento genuíno para que esse arrependimento gere transformação em nossa vida. E essa transformação gerará frutos, trará frutos para nós. e eu creio que esses frutos estão acessíveis para mim e para você nesse dia. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar a Ti por todas as pessoas que estão comigo ao vivo, por aquelas que estão assistindo esse devocional gravado e te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajudar a vivermos essas duas situações em nossa vida. Toda vez que nós pecarmos, que possamos confessar os nossos pecados diante de Ti e encontrar força em Ti para abandonar os nossos pecados. Não só confessar, mas confessar e abandonar e viver uma transformação genuína assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu que era um ladrão que roubava, que enganava as pessoas e Ele foi lá e restituiu todas aquelas pessoas. Ele teve um encontro real contigo e aquele encontro gerou transformação na vida dEle. Que sejamos também transformados por Ti a cada encontro que tenhamos contigo e que esses encontros sejam uma constante, sejam diários, sejam sempre, sempre, sempre e cada encontro que tivermos contigo, que o Senhor possa estar nos moldando, nos transformando e nos tornando seres humanos melhores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua segunda-feira. Que seja uma segunda excepcional, produtiva, de bons resultados. Beijo no seu coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.